Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Se gostar, deixe o seu like, pois isso é muito importante para o crescimento do canal, e também se inscreva para não perder nenhuma novidade. Nesse vídeo, falaremos de uma ação da FAB que resultou no abate de um avião na fronteira do Mato Grosso. Na manhã desse domingo, mais precisamente dia 3 de julho, um avião bimotor foi abatido por uma aeronave da FAB nas proximidades da divisa entre São Paulo e Mato Grosso do Sul, de acordo com informações coletadas pelo portal Aeroflap. A aeronave da FAB, responsável pela interceptação, foi o caça A-29 Super Tucano da Ibraé, que aconteceu a partir da base aérea de Campo Grande, em atividade do Esquadrão Flecha. Segundo informações obtidas pelo portal Aeroflap, fontes da Força Aérea Brasileira afirmou que o abate foi realizado nesse domingo. Segundo testemunhas, o piloto do avião bimotor não respondeu aos comandos dos pilotos da FAB, para seguir imediatamente para o pouso, e a decisão foi vista pelo abate da aeronave, visto que se tratava de um voo clandestino e que poderia colocar em risco o espaço aéreo brasileiro. O avião suspeito era uma aeronave bimotor, que caiu em um canavial da região. Em uma grande coluna de fumaça causada pelo incêndio, logo chamou a atenção dos moradores do local. Outros aviões também que participaram da operação foram vistos voando ao A-29 responsável pelo abate. De acordo com fontes, até o momento a Força Aérea Brasileira não lançou nenhuma nota oficial sobre o caso. O órgão ainda está procurando mais informações, e a qualquer momento traremos aqui para você, aqui no canal Militarizando o Mundo. Mas se não quer perder nenhuma notícia, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, e também deixe aqui os seus comentários e as suas sugestões. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho